Pessoal, os amantes do bonsai, eu venho aqui dar algumas preferências e algumas dicas sobre o curso que eu estou fazendo. Sou iniciante na arte do bonsai, já participei de workshops, cursos presenciais que são ótimos, mas às vezes o tempo não nos permite isso. Então eu optei por fazer o curso Como Fazer Bonsai do Fabiano Costa, um curso online, onde você tem as videoaulas com acesso irrestrito e limitado, podendo acessar de qualquer lugar a qualquer hora, bem como o suporte do professor e da sua equipe, com esclarecimento de dúvidas a respeito de plantas e tudo o que envolve bonsai. Eu estou aqui no meu local de trabalho, poderia estar fazendo esse vídeo num viveiro de bonsai, pra justamente mostrar como é fácil fazer, porque tu tem acesso em qualquer lugar, não é ir a um lugar e fazer, não. Tu tem o ano inteiro pra poder fazer, resolver seus problemas e tomar decisões a respeito da sua arte. Vamos lá galera, vamos fazer bonsai com o Fabiano Costa.